Na cidade de Itatri, pra vocês eu vou contar Um fato que aconteceu no dia de carnaval O senhor José Maria, conhecido no lugar Sendo chefe de família, resolveu fantasiar Veste uma masca preta e no baile foi dançar Quando ele chegou no baile, no salão, ele encontrou Uma moça fantasiada por ela se interessou Vestida com a masca branca, José Maria então falou Vou conquistar essa garota, com ele ele conversou Daquela hora por diante, só com ela ele dançou Dançaram a noite inteirinha naquela bruta ilusão Trocando abraços e beijos no meio da confusão Quantas palavras de amor saíta do coração A moça tão amorosa construiu grande paixão Parecia bomba branca na unha do gavião Quando foi de madrugada que vinha rompendo a aurora A moça virou e disse Eu preciso ir-me embora José Maria então falou Quero que me conte agora Posso nome verdadeiro e aonde que você mora Você me deu consentimento e eu acompanho a senhora Pra ver a feição da moça Ele tirou a fantasia A mocinha respondeu Sofia, José Maria O caboclo descarado Não sabia o que fazia Sendo um conquistador De vergonha se imprimia Por conquistar enganado O amor da própria feia